17 de junho de 2013 já faz parte da história do Brasil O dia em que o gigante acordou Que país é esse que tem vários interesses Mesmo me sufocando com impostos não vou desistir Deixa de última hora, mas minha hora é agora Desculpe pelo transtorno, mas estou mudando o meu país Através da minha voz, falo por todos nós Sonhos e sonhos se destrói, que por dentro me corrói Deitado em best-spend, do povo acordou do foma Posso gritar em silêncio, força com força da bomba É porque cansamos de acreditar em alguns salafários Aumenta a lei de condução, cadê o aumento dos nossos salários? Violência é a tarifa, eu sou protestante, coração valente Na selva de pedra eu grito o que só vai depender da gente Salve a pátria amada e quando eu amo eu defendo a própria morte Hoje não foi pro governo, aquele dia de sorte É por direitos e não por centavo Vem, vem pra rua, quem sou eu? Eu sou aquele que cansou De tanta impunidade, de juros abusivos De todas as corrupções E de tantas falcatruas Sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesmã gentil verás Que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou Sem violência eu quero mudança Pros nossos jovens, idosos e crianças Eu sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesmã gentil verás Que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou Sem violência eu quero mudança Pros nossos jovens, idosos e crianças Eu sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesmã gentil verás Que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou Sem violência eu quero mudança Pros nossos jovens, idosos e crianças Valeu DJ Boninho, FZR e ProcTV que tá junto comigo nessa batalha E com vocês também brasileiros e brasileiras, vamo pra rua, vamo protestar Porque só de repente de nós o Brasil mudar, então vamo que vamo Obrigado